Eu convoquei a imprensa para comunicar que o erro dos selos verdes nas embalagens de plástico não recicláveis foi cometido por um funcionário que não estava à altura do cargo que ocupava. Aconteceu no momento em que eu tive que me ausentar da empresa por problemas de saúde. Quem é o funcionário? Qual o nome do funcionário responsável pela falsificação? Ele foi demitido? A empresa se reserva o direito de omitir o nome do funcionário responsável. Mas eu posso assegurar que ele já foi destituído do cargo. Nós vamos ressarcir. Alô, Gustavo, liga a TV agora. Tá bom, vou ligar. Oi. E eu ao cima, falando na TV, esse por quê? Peraí, pai, vamos ver. Mas vender produtos com selos de garantia falsos não é a ludibriar o consumidor? Eu não estou isentando aromas de responsabilidade. Apenas afirmando que isso não vai mais acontecer. Mas como vocês podem garantir isso? Se o cuidado com o meio ambiente, que sempre foi uma marca registrada da Aromas, estou dando uma farsa. Agora eu dou a minha palavra. De que equívocos assim não vão mais acontecer. Que história é essa, gente? Falsificar os nossos produtos? Mas tá estranho, porque o Paulcino sempre levou tão bem a empresa, desde que você morreu. Desde o seu sumiço. Além de afastar o funcionário responsável pela falsificação, qual outra medida que a Aromas vai tomar pra reconquistar a credibilidade junto aos consumidores? Bom, apesar desses problemas, os perfumes e cosméticos da Aromas continuam com a mesma qualidade de artes. Vários consumidores estão acionando os órgãos de defesa. Bom, quanto a isso, eu não posso responder nada enquanto a empresa não for comunicada judicialmente. A fiscalização vai recolher... Um escândalo desse tamanho, né? É difícil pra qualquer empresa sobreviver a uma desmoralização dessa. Silêncio, Silêncio, por favor, deixe o Alcino falar. Eu só quero garantir aos nossos clientes que a qualidade continua a mesma. Eu posso garantir que todas as providências necessárias já foram tomadas. O que aconteceu com você?